E ação. Ok, está bom, não te mexas. Agora, podes reposicionar mais para o pé da cadeira. Marta, Marta, não te mexas agora, Molina. Marta, podes pegar nisso? Tentar segurar? Sim, sim, pega mesmo, pega mesmo. Ah, não chegas. Então, Molina, dá só um passo em frente, mas eu não me convém sair... Tenta ajeitar o... Tu vais dar um pontapé, não é? Vou. Ok, então, quando eu te cero, dás um pontapé. E ação. Bora. Ok.